Boa tarde, meus senhores. Aqui agora vamos falar do comunicado do Movimento das Forças Armadas no dia 25 de Abril de 1974, da Rádio Clube Portuguesa, às 4h26. Aqui a posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nos quais se devem conversar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. No tal confronto, além de necessário, só poderá conduzir sérios prejuízos individuais que inlutariam e criaram divisões entre os portugueses. O que há que evitar a todo custo? Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média esperando a sua ocorrência a hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja, sinceramente, desnecessária. Muito obrigada por terem ouvido este comentário. Obrigada.